Fala, pessoal! Meus queridos amigos, seguidores... Pelaspectadores! Falei certo, Bim? Fala! Pelaspectadores! Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Receitas de Pai! E hoje eu trouxe uma super receita para vocês. Uma receita que eu tentei bolar para deixar o mais fácil possível para vocês para não ter erro na hora de fazer uma sobremesa. Então, vou trazer para vocês hoje como fazer de um jeito muito fácil a calda para o seu pudim. É! Só que, amor, lógico que não vai fazer uma calda simples, né? Não! Receita de Pai, pega a receita e dá uma incrementada. Vou fazer uma calda personalizada, saborizada. O que mais? Muito boa! Muito boa! Deliciosa! É! Uma calda perfumada para vocês também, que é uma calda, gente, de essa calda de caramelo que a gente faz, só que de laranja. A gente pode fazer de laranja, café e tem várias outras maneiras para vocês. Então, para você acompanhar essa receita, se você não é inscrito no canal, se inscreva aqui embaixo do vídeo. Não esquece de ativar o sininho, gente, para quando a gente postar uma receita e você já receber a notificação. O sininho aqui, ó. Clica no sininho, ativa o sininho e aí show de bola, tá? Dá um joinha para o nosso canal, que ajuda demais. A gente vem recebendo muitos joinhas. E vamos trabalhar! Olá, pessoal! Iniciar nossa receita de calda de caramelo personalizada, de laranja para vocês, fazer aquele pudim maravilhoso. Gente, essa... Bem, filma aí. Quando eu falo filma eu, filma eu. Essa receita, gente, é muito fácil. É para não ter erro na tua receita. Eu já queimei calda de pudim e eu não gosto de comer o pudim com aquela calda, aquele sabor amargo. Né, Bem? É verdade. Então, né, Bem? Virou padrão na receita de pás. E, gente, então eu trouxe a receita, uma receita que não tem segredo, muito simples para vocês. O que a gente vai usar, Bem? Vou utilizar aqui açúcar refinado, tá? Vou utilizar uma pitada de sal e vou utilizar suco de laranja. Aqui eu estou usando 70 ml. Se você quiser fazer a calda de caramelo com água, 70 ml de água. Se você quiser saborizar com café, 70 ml de café, aquele café passado sem açúcar. Quiser saborizar com tangelina, Bem, dá? Dá também. Suco de tangelina? Com certeza. Suco de laranja? Com certeza. Café? Com certeza. Água? Com certeza. Mas então é isso daí, dá para saborizar, fica show de bola. Então, gente, para iniciar a nossa receita aqui da calda, eu vou adicionar o meu açúcar, que eu tenho 220 gramas de açúcar, uma pitada de sal. Então, agora, gente, calda de caramelo de açúcar, você não pode ter pressa, meu querido, pelo amor de Deus. Deixa o fogo trabalhar, fogo médio, então, deixa trabalhar aqui sossegadamente. Depois, na hora que passar ali, começar a derreter ali, que eu vou mexer, tá? Isso é para não conseguir queimar e passar aquele amargo para o seu codinho. Então, só acompanhar eu aqui por enquanto. Pus o açúcar e o sal, deixa ali bem sossegado, fogo médio, e eu vou mostrando para vocês o ponto aqui, tá? Então, já volto com vocês aí, talvez eu corro vídeo, se eu não correr, já volto com vocês para mostrar o resultado. Então, eu não vou nem pôr a colher na panela, está começando a derreter. Então, a gente vai mexendo assim, deixa derretendo aqui, sossegadamente, sem pressa, tá, gente? Para não ter perigo de queimar, se apavorar, então, deixa derreter aqui. Sabe que maravilha que vai ficar? Calda de caramelo de laranja, maravilhosa, para você fazer aquele pudim sensacional, vai arrebentar. Oi, filho. Então, por enquanto, nem fui com a colher nada. Olha, vai só mexendo assim, aos pouquinhos, para não ter perigo de queimar. Muito simples, olha. Então, aqui eu só vou, com o fogo ainda médio, só vou derreter todo esse açúcar aqui, para não ficar nem uma pedrinha. Sem pressa, não aumenta o fogo, senão vai queimar teu caramelo. Vamos fazer tranquilinho. Você pode ver que está todo derretido o açúcar. Olha, todo derretido. Agora eu vou baixar o fogo, fogo baixo, vou colocar o meu suco de laranja, tá? 70 ml de suco de laranja. Volto aqui para o fogo médio. Agora, qual o ponto agora, Diego? O ponto é até dissolver todo o açúcar. Quando essa mistura aqui ficar bem dissolvida, daí já é. O cheiro que sobe, gente, é sensacional. A laranja, a laranja, a laranja passa mesmo o gosto, o cheiro, fica muito gostoso. Dizendo que às vezes você quer fazer o caramelo, para fazer o pudim, você quer fazer rápido, entendeu? Então você põe ele na forma, deixa no fogo ali, aquilo acaba queimando. Aí você taca o pudim por cima, depois vai ficar aquele gosto amargo. Então vamos fazer bem com calma, com paciência, vai ficar bem gostoso, essa calda aí. Né, Bim? É verdade. Fala alguma coisa, mulher. Alguma coisa. Tá louca? Então ela está ficando bem dissolvida. A gente vai verificando se tem algumas pelotinhas de açúcar. Tem mais um pouquinho ainda. Mais um pouquinho aqui no fogo, vou mexendo aqui. Então está tudo derretido, não tem mais cristal de açúcar. Vou desligar o meu fogo e vou transferir agora para o recipiente. Então eu vou colocar um pouquinho aqui no meu vidro. Tomara que não quebre o vidro, né? Então está pronto a nossa calda. Pode ver que na panela resíduo não fica quase nada. Olha, gente, então essa aqui foi a nossa receita de hoje. Fiz essa calda primeiro para ensinar o passo a passo de uma calda para não ter perigo de queimar. E sábado eu posto um pudim maravilhoso para vocês. Muita gente me pediu. Oi, filho. Então pega lá, papai. Vê se está lá que papai vai lá buscar para você. Então, nossa calda está prontinha. Olha bem. Agora é só colocar o nosso pudim lá. Olha que maravilha. Hum, o cheirinho de laranja fica marcante, tá? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de dar um joinha. Segue a gente nas redes sociais, fanpage, Instagram, Facebook. Diego Assalvo, estou lá. Você vai achar como Receitas de Pai e os outros meios de comunicações, tudo Receitas de Pai. Um grande abraço para vocês. Fiquem com Deus e até a próxima!